Bom pessoal, hoje o assunto vai ser Linux no desktop, atualizações e alguma coisa relacionada a kernel. Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Matheus Responde. E se você quiser participar dessa série de vídeos onde você me envia uma pergunta e eu faço um vídeo respondendo, me siga lá no Instagram, MatheusLinuxUnderline, que eu tô abrindo algumas boxes de perguntas lá pra anotar os nomes e as perguntas, tá? Eu peço desculpas pra quem enviou as perguntas desse vídeo porque eu acabei não anotando as primeiras, o nome das primeiras pessoas. Então se foi você, comenta aí pra gente saber, tá bom? Beleza, então aqui nós temos três perguntas, eu já vou ler pra vocês pra caso, se não te interessa você pode ir pro próximo vídeo, que é, já trampou em alguma empresa com o Linux no desktop e como você fazia pra gerenciar eles? É possível atualizar o Linux Ubuntu pra nova versão? Como atualizar o Debian 10 para o kernel 5? Então aqui acho que dá uma boa discussão, algumas boas práticas e se você tiver alguma dica complementar pra qualquer uma dessas perguntas, comenta aí pra gente saber que é sempre importante compartilhar conteúdo, beleza? Bom, vamos partir pra primeira pergunta. Já trampou em alguma empresa com o Linux no desktop e como fez pra gerenciar elas? Sim, no meu primeiro emprego, em 2014, eu trabalhei na prefeitura da minha cidade e lá a infraestrutura toda era em Linux, os servidores e os desktops. Os desktops era o que eu podia tocar, eu não podia tocar no servidor justamente porque eu não tinha nenhum conhecimento, né? Eu podia fazer merda com certeza. E lá, naquele tempo, se utilizava Debian Squeeze, que é o Debian 6, cara, 6. E hoje já tá na versão 11, a Testing, se eu não me engano. Depois a gente evoluiu pro Easy, que foi o 7, e depois pro Jesse, que era o Testing, e na versão 8, tá? E esses eram as distribuições utilizadas no desktop. Algumas pessoas utilizavam o Windows, somente as que tinham exceção, que elas precisavam fazer um escrito lá falando, ó, eu preciso usar o Windows por causa disso, disse disso. E algumas pessoas utilizavam o Ubuntu porque a gente não conseguia fazer algumas aplicações funcionar no Debian, aí essa pessoa, por exceção, tinha o Ubuntu lá, mas enfim, era Linux igual. Como a gente gerenciava isso? Não tinha nenhum tipo de gerenciamento, não tinha as práticas de DevOps, não tinha gerência de configuração nem nada disso, então eu não consigo acrescentar muita coisa. Algumas coisas interessantes, que era uma prática que a gente usava, não sei se é usado hoje ainda, que é. A gente tinha uma imagem base, por exemplo assim, a gente atendeu uma escola, essa escola ia receber equipamentos, a gente usava a mesma imagem pra aqueles equipamentos daquela escola. Então a gente criava uma imagem base com tudo configurado, LDAP, montar NFS, rede e tudo mais, e essa imagem a gente criava, obviamente, uma ISO basicamente, e a gente clonava essa imagem instalando com o clonezilla. Então você pegava uma imagem base e replicava pra todos os outros equipamentos, e assim a gente mantinha a instalação padrão em todos eles, tá? Isso era a única prática que a gente fazia, mas claro, a gente tinha que fazer essa instalação manual também pra entender o que aconteceu por trás dos planos. Obviamente eu não entendia nada, porque era meu primeiro emprego, e eu tava lá configurando, colocando máquina na LDAP, e eu, pfff, o quê? Então eu não tenho muito como acrescentar valor nessa pergunta, mas eu recomendaria fazer gerência de configuração, uma ótima prática pra você gerenciar equipamentos em vários lugares. Então você cria lá, usa um chefe, ou Puppet, ou utiliza o Ansible pra você fazer gerência de configuração. Dá uma olhada nisso que com certeza vai te ajudar, beleza? A segunda pergunta é o seguinte, é possível atualizar o Ubuntu para a nova versão? Isso é até um dilema que eu estou enfrentando no meu desktop aqui atrás, tá? Eu estou utilizando a versão 19.10, e agora recentemente saiu a versão 20.4 como a LPS. Como eu utilizo o meu desktop pra trabalho, e se eu parar meu desktop, eu paro minha produtividade, não consigo fazer nada do canal, blog, curso, nada, Eu não estou com vontade de começar a atualização, mas sim, dá pra fazer, eu já fiz e funcionou. Mas ela tem chance de dar problema. Então eu recomendaria esperar um pouco agora que lançou o 20.4, espera de repente um mês, ver se a galera vai ter alguns problemas, já fica ciente desses problemas. Mas se você não tem nada crítico, eu não vejo nenhum problema em você, você não tem nenhum programa crítico, eu não vejo nenhum problema em você não atualizar. O comando que eu utilizei quando eu fiz essa atualização foi o do-release-upgrade, você dá esse comando, ele vai reconfigurar os seus repositórios, atualizar pro 20.4, e vai baixar tudo que tem que baixar, instalar e tudo mais, aí reinicia e já tá tudo funcionando, que é uma beleza. Essa foi a forma que eu utilizei e que funcionou pra mim. Talvez tenha alguma outra forma de instalar, mas eu não sei. Quem já fez de alguma outra forma, comenta aí, ou larga algum link, algum vídeo, algum artigo, alguma coisa aí na descrição, pra que outras pessoas também possam seguir. Mas a minha recomendação é, se você utiliza pra trabalho e tem coisa crítica ali, eu esperaria um tempo antes de fazer esse upgrade, tá? Se você não tem nada a perder, ou quiser de repente replicar numa máquina virtual antes, é mais fácil. Instala um virtual box, instala 19. ou qualquer versão que você tá usando, e aí você faz o upgrade naquela VM e vê se vai dar problema. Mas claro, a gente não vai tá simulando o hardware real, de repente você tem uma placa de vídeo e aí dá um problema de vídeo durante o upgrade, não sei. Tô só supondo. E a terceira pergunta é o seguinte, como atualizar o Debian 10 para o Kernel 5? Vamos lá. O Debian, ele é uma das distribuições que mais testa pacotes antes de lançar pros usuários. Então eles vão testar talvez um ou dois anos, principalmente na versão estável, não na versão testing, na testing já libera mais rápido. Mas eles vão liberar os kernels conforme eles forem testando. Kernel ou kernel, kernes, não sei qual é o plural de kernel. Mas eles vão liberando conforme eles vão testando. Então você tá na 4.10, eles testaram a 4.12, eles liberam a 4.12, tá tudo certo, tudo testado, não tem nenhum problema. Então eu recomendaria, se você não tem nenhuma necessidade específica, espera vir as atualizações do Debian diretamente. Eu não recomendo fazer upgrade de kernel ou coisa externa se você não tem uma necessidade real, tá? Se você quiser fazer realmente, você tem uma necessidade, precisa do kernel 5 e precisa do Debian, você vai ter que compilar ele externamente. Como que você faz isso? Você vai ter que baixar o kernel lá no site do kernel.org e vai ter que seguir os procedimentos de compilação. Iniciar a configuração, ver os módulos que você quer, fazer o make, make install. Só que isso é extremamente avançado, tá? É uma coisa que um usuário normal de repente não conseguiria fazer. Então, de repente, se você precisa muito e você precisa desse kernel, precisa desse sistema e tal, alguma coisa assim, alguma coisa crítica, de repente paga alguém pra fazer, contrata algum freelancer que possa fazer isso pra você e possa te ajudar nesse processo, tá? Mas se eu puder recomendar alguma coisa pra você é espere as atualizações que venham do repositório oficial porque você garante que você não vai ter nenhum problema, que foi testado na distribuição e tende a funcionar muito bem no seu equipamento, tá? Espero ter respondido bem essas três perguntas. Se você tiver qualquer comentário pra adicionar, comenta aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço e tchau!